Música Lei dos Domésticos. As regras já estão em vigor. O FGTS passa a ser obrigatório e pode ser feito pela internet. Além do fundo de garantia, a lei ampliou a proteção para os trabalhadores e garantiu o direito ao seguro-desemprego. Veja agora na reportagem. O pagamento do FGTS aos empregados domésticos passa a ser obrigatório de acordo com a lei dos domésticos sancionada em julho pela presidenta Dilma Rousseff. Com a entrada em vigor da medida, o patrão tem a responsabilidade de fazer o pedido de adesão do funcionário ao FGTS no mês de outubro. A partir de novembro, devem ser feitos os recolhimentos referentes ao mês anterior. Música O cadastramento deve ser feito pelo E-Social, uma ferramenta na internet que reúne informações do empregado e empregador. Por meio do sistema, o patrão vai poder gerar, a partir do dia 26 de outubro, a folha de pagamento e emitir uma guia unificada para recolher todos os tributos e encargos. Música Para realizar o cadastramento, que é obrigatório, o patrão deve acessar o site www.esocial.gov.br e preencher os dados dele e do empregado. No caso do funcionário, deverão ser fornecidas informações como o número do CPF, data de nascimento, número da carteira profissional e data de admissão no emprego. Do empregador, serão exigidos os seguintes dados. CPF, data de nascimento, recibo de entrega das duas últimas declarações do Imposto de Renda ou o número do título de eleitor para quem não foi obrigado a declarar. O empregador que já tem certificado digital poderá utilizá-lo no acesso ao novo portal. Para os demais, após o preenchimento do cadastro, vai ser gerado um código de acesso. A guia única gerada pelo novo sistema, relativa a outubro, terá vencimento em 6 de novembro. A alíquota do FGTS é de 8% do salário do empregado e também deve ser feito recolhimento de 3,2% como antecipação da multa de 40% para demissões sem justa causa. A estimativa é de que mais de um milhão de empregados domésticos sejam incluídos no FGTS, provocando um aumento de recolhimento acima de 150 milhões de reais por mês. Todas as contribuições de tributos vão estar estabelecidos e discriminados e com isso o empregador vai a qualquer banco da rede bancária, faz o pagamento, quita as suas obrigações, com isso ele tem mais segurança e o trabalhador também tem os seus direitos protegidos. O FGTS foi criado com a finalidade de amparar os trabalhadores no caso de rescisão de um contrato de trabalho. Funciona assim. Todo mês, o empregador deposita o equivalente a 8% do salário devido numa conta vinculada ao empregado na Caixa Econômica Federal, uma espécie de poupança. Esse valor pode ser sacado pelo empregado em caso de doença grave, catástrofes naturais, aposentadoria ou demissão sem justa causa e até para comprar a casa própria. Cada trabalhador usa o dinheiro conforme a necessidade. Você já sacou o fundo de garantia e lembra para que você usou? Quando eu fui demitida, né? Aí eu saquei o fundo. Para pagar as dívidas, né? Para pagar minhas dívidas. E ajudou bastante? Ajudou bastante. E para acompanhar, se o FGTS está sendo depositado direitinho, o empregado pode receber mensagens até pelo celular. É importante que ele informe o telefone celular do trabalhador, né? Para que a gente possa depois mandar uma mensagem diretamente para o trabalhador doméstico. Eles também têm direito a financiamentos dentro do sistema financeiro habitacional a taxas mais baixas, né? Além disso, a população inteira é beneficiada porque a gente vai ter mais recursos do FGTS para financiar habitação, saneamento e infraestrutura. Todo empregado doméstico que for demitido sem justa causa tem direito ao seguro-desemprego. Eles passaram a ter garantia desde a entrada em vigor da emenda constitucional que ampliou a proteção para esses trabalhadores. Achamos injusto uma trabalhadora doméstica trabalhar durante 20 anos, 25 anos numa residência, se dedicando inclusive à criação dos filhos dos patrões desempregados. De repente, ela é demitida, tá? Sem justa causa e ela não tem direito a nada. Então, o seguro-desemprego é uma vitória muito grande para nós. Com a nova legislação, os empregados domésticos têm direito a três parcelas de seguro-desemprego no valor de um salário mínimo. O benefício deve ser solicitado entre 7 e 90 dias a partir da dispensa do trabalhador nas unidades de atendimento do Ministério do Trabalho ou nos órgãos autorizados. Mas para receber o seguro, é preciso cumprir alguns requisitos. Um deles é ter trabalhado como empregado doméstico por pelo menos 15 meses nos últimos dois anos. O trabalhador também deve estar inscrito como contribuinte individual da Previdência Social e ter feito, no mínimo, 15 contribuições para o INSS e 15 recolhimentos ao FGTS. Para ter direito ao seguro-desemprego, o trabalhador também não pode estar recebendo nenhum benefício da Previdência Social, com exceção de auxílio-acidente e pensão por morte. Além disso, não pode ter renda própria para seu sustento e de sua família. O empregado doméstico vai dar sua carteira profissional para assinar. Ele vai sair de casa muito mais feliz, muito mais satisfeito e vai se orgulhar de pegar seu empregado doméstico porque ele tem todos os direitos assegurados, igualzinho a com algum outro trabalhador. Legenda Adriana Zanotto